Mais um X Quem é, hein? Quem é, hein? Olha o ritmo da Milão Brasil aí, já, moça Vai, 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 vai A vibra não chega demais Já, já, já Vai, vai, vai E essa planta tá comendo Um beijamente como o sol Meu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxa o que custar, espero Quando te encontrar, só quer Faz minha vida inteira pra te amar Quando te encontrar, só quer Não do meu lado, seja onde for E tudo que você sente a me ter Eu também sinto amor comigo E o resto ao tempo vai dizer Tudo que eu vou te amar Você irá estar pior Sente o que eu acho E você foi a minha vida Ela foi o que? Eu tô seguro Eu quero fazer parte a turma de você Já não tem tudo de nada Você também te quer Ai amigo, eu sei o nosso que a você é Me pega amor Já não tem tudo de nada Você é chipe? Aracaju? Sério? Itapaião? Vai dançar Vai te beijar Não mais ninguém Já tô chamando o palhaço Quem me falou que eu sei Todas elas que gostaram de dançar Toma, toma, toma Todas elas que gostaram de fazer Toma Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Atenção, atende o camarote Quem sabe solta a voz Eu quero ouvir geral, hein? É assim, é Eu misturei a sarradinha Sarradinha É assim, é Eu me disse Eu misturei a sarradinha junto com o tomadão O xarope.com A diferença é a qualidade O xarope.com